Fala galera, finalmente temos aí todas as temporadas de Demon Slayer dublado, é isso mesmo Para vocês entenderem galera melhor toda essa história, peço para ficar até o final do vídeo Desde já, deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky, nessa Tropanet que cresce a cada dia mais Galera, minha meta aí para esse primeiro semestre aí de 2024 é bater mais de 50 mil inscritos E pra isso eu conto com a ajuda de todos vocês E se você aí é novo aqui no canal ou tem um canal aí que faz vídeos sequentes pelo YouTube Quando eu bater 50 mil inscritos eu vou divulgar 10 pessoas Para você concorrer é simples, é só aí deixar o like nesse vídeo, se inscrever e ativar aí o sininho Quando eu for estar fazendo aí o sorteio da divulgação, eu vou estar falando aí em um dos meus vídeos Após eu ter batido a meta de 50 mil inscritos Então para isso eu conto com a ajuda de todos vocês Na descrição galera eu vou deixar o meu Instagram do canal e também o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Temos três grupos oficiais onde temos aí mais de 10 ADM para atender a todos vocês Falando tudo isso, bora começar Bom galera, para começarmos a falar disso, primeiramente eu quero falar algo muito, muito importante Como eu trouxe para vocês aí há meses atrás Que a quarta temporada de Demon Slayer com o arco aí do treinamento dos Hashiras Passará nos cinemas agora em fevereiro, é isso mesmo Teremos a quarta temporada agora em fevereiro desse ano nos cinemas E depois aí teremos lá para o mês de junho Aí a parte de série relacionada aí a quarta temporada com o arco do treinamento dos Hashiras Bucky, mas o que isso tem a ver aí com onde assistir todos os episódios dublados De todas as temporadas de Demon Slayer É bem simples galera Aí a gente tem a Crunchyroll para vocês assistirem E também agora a Netflix A Netflix aí recentemente lançou o arco da vira dos ferreiros Dublado completinho galera Eu tinha assistido aí no caso ainda essa semana Eu gostei muito, gostei bastante Quem tem a Netflix aí é porque diversifica muito Você tem a Crunchyroll, você só se baseia em assistir anime Você tem a Netflix é como se você gostasse também de ver filmes, de ver outras séries Além aí da parte de animação E agora também temos aí Demon Slayer Todas as temporadas, todos os episódios Todos dublados Tanto na Crunchyroll, tanto na Netflix Eu sei que aqui no canal temos pessoas que são fãs aí da Crunchyroll Só tem a Crunchyroll E também sei que tem pessoas que tem a Netflix Poucas pessoas tem tanto a Netflix quanto a Crunchyroll aí Baixados em seu celular Mas também para fortalecer essa ideia galera No caso só esses dois locais são aí oficiais e retentoras do anime aqui no Brasil Só a Netflix e a Crunchyroll E a Netflix eles foram bem espertos em trazer logo essa terceira temporada dublada Por conta aí do filme que vai ser lançado agora em fevereiro Como eu disse no começo do vídeo O filme aí da quarta temporada do arco do treinamento dos Hashiras E lembrando, eles vão passar aí os dois últimos episódios Mais o primeiro episódio da quarta temporada E pelo que eu, pelas minhas notícias aí que eu trouxe nos últimos vídeos A parte de série vai ser lançada lá para junho ou maio desse ano Então em fevereiro temos os filmes e maio e junho teremos a parte de série do arco do treinamento dos Hashiras Possa acontecer que venha antes Que venha até mesmo em março, até mesmo em próprio fevereiro Mas eu acho aí muito, muito difícil Mas tem uma probabilidade boa de isso estar acontecendo Lembrando a todos galera, eu acredito aí que Demon Slayer finaliza esse ano Tem possivelmente aí, é lá para dezembro Porque esse último, um dos últimos arcos aí É o arco do treinamento dos Hashiras Depois que finaliza esse arco Já começa aí a luta final de Muzan Contra os caçadores de demônios Todos os caçadores de demônios Então, digamos aí que já é praticamente o adeus Para Kimetsu no Yaiba Quem curte muito o anime Quem já leu o mangá sabe das coisas que vai acontecer Mas eu já li umas três vezes Sei do que vai acontecer Mas a animação cada vez mais ela fica perfeita Tanto aí no arco do trem infinito Depois o arco do distrito de entretenimento Agora também o arco da Vila dos Ferreiros É algo bastante emocionante E também agora, nessas últimas temporadas Vamos ver o passado de Sanemichi Nazugawa Que é um dos personagens que ao longo do decorrer do mangá Para mim é o meu personagem favorito Eu gostei bastante Vamos ver mais sobre o Genya Vamos ver mais sobre Rimejima E os outros Hashiras que não apareceu aí 100% E até mesmo é Tomioka No caso aí, o Tomioka Por mais que a gente conheça ele desde a primeira temporada Desde o primeiro episódio Ele ainda tem um passado aí Tem histórias sobre ele nessa última temporada Nessas últimas temporadas Que vai ser aí algo bem coligado E vai ser algo tremendo Algo perfeito aí Que todos nós já aguardamos por isso Beleza galera? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do seu amigo Buck Até o próximo vídeo galera E tchau tchau